Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo de The Division pra vocês. Nesse vídeo aqui eu tô jogando de novo a raid, galera. Tentando aí ganhar um loot maneiro nessa raid aqui, que tá legal pra caramba e difícil igualmente. Tá muito difícil. Então bora tentar passar. Vai ser bem difícil de passar porque eu tô jogando aqui com estrangeiros, galera. Com gringos aqui. Eu fiz aquele esquadrão, né? Busca mesmo, do jogo. Não é meus amigos. Então não temos comunicação. Então fica difícil jogar sem comunicação a raid, né? Então bora tentar, né? Quem sabe rola. Só que dessa vez eu não vou mostrar a raid inteira, porque já tá aí no canal. Quem quiser só olhar o último vídeo de raid que eu postei, eu mostrei ela inteira. Nesse aqui eu vou mostrar só os melhores momentos, beleza? As partes principais, dicas, essas coisas. E o loot final, caso eu consiga passar. Então bora lá curtir esse vídeo. Beleza, mais um. Ai, quase. Toma. Peguei a bomba aqui, galera. Agora eu tenho que ir lá. Deixa eu só pegar aqui. A bosta dá... Dá um pouquinho mais de vida. Vamos lá, boys. Esses exclusivos precisam ser armados, agente. Vai, 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 vai. Não vou deixar esses desgraçados vencerem. Pronto. Primeira já foi. Puta merda. Não deixe eles chegarem perto, que louco. Desenhor, não vou. Primeira bomba já foi, galera. Ai, cara. Escapei. Quem pegou explosivo agora eu não sei. Torrentas desativadas. Víceps assados. Ative novamente. Vai, 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 vai. Olha eu aqui. Atire em mim, atire em mim, atire em mim. Aê, mano. Sai fora, sai fora. Aê, o segundo, o segundo. Isso não foi nada bom. Cala a boca e acaba com eles. De novo. Use a artilharia pesada. Peguei a bomba. Peguei a bomba. Peguei a bomba. Beleza. Vou dar a volta. Beleza. Cadê os drones? Aê, um drone já foi. Esses explosivos precisam ser armados, agente. Fique na moral. Pessoal. Os explosivos precisam ser armados, agente. Vai, 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 vai Vamos sair fora, brother Ai Aê, galera Beleza, só mais um, hein Só que agora vem cara de 12 até do teto Tem que se ligar nisso Fica ligeiro Putz, agora vai vir maluco pra caraco, mano Tô até vendo Oh, caraco Ia Maluco, até umas horas vai vir E eu sem medkit, velho Puta merda Faz o bagulho aqui O negócio tá feio aqui É a última, galera Então tem que usar tudo o que tem agora Usar tudo o que tem Porque é a última Vou pegar a granada até umas horas Vou pegar esses malucos Toma Aí, menos dois Pra limpar legal, hein, galera O final Caraca, que emoção, galera Última onda Tenso Tenso pra caraco Tô tenso aqui, galera Ai, 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 ai Sem medkit Tem nada Joga essas granadas Tudo, velho Joga outra ali, ó Aí Beleza Mete bala Mete bola Mete bola Ai, quase Ae, derrubou Mais um Caraca, última leva, galera Ai, sai, sai Usar meu bagulhinho aqui Ai Usa o bagulho Ae Sai Maluco Ae Entrar aqui, não Jão Bagulho tenso Caraca, errei tiro pra caramba Agora Ae, menos um drone Vou fazer a leitura Quantos, quantos Vinte Vinte Maluco Eba Ninguém caiu Caraca Vinte Maluco Ainda Ah, mas devagarzinho A gente limpa Sem pressa A bomba Tá aqui Aí, ó Aí, ó É que eu não vou nem Fudendo Tudo da volta Do que é ali Que é foda Os caras ficam tudo ali, galera Os caras ficam tudo As caras As torretas ali Ficam atirando Eu tô tenso, galera Tô tenso Até falando enrolado Calma aí Que eu vou fazer um bagulhinho Pra você Pra você Presentinho Presentinho pra vocês Vocês gostaram? Gostaram do meu presentinho? Oi Ai, caí Ainda bem que eu caí no bagulho Beleza Tá tudo O bom é que ficou tudo pra lá Não ficou nem nas... Sai Ah, não Um tiro só, velho Ajuda aí, brother Valeu Foi um tiro só Beleza Beleza Acertei três tiros ali Ai O fogo não vai ficar assim, não Acho que eu vou ficar esperando você Ai, cara Acertei o post Quer vir aqui? Quer? Aqui pode vir Mas vai levar a bala Putz Olha os drones Beleza Um já foi Beleza Outro Esse maluco aqui Tá se aproximando demais Droga Vida 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 Aí Joga a vida aqui pra todo mundo Matar esse maluco Dezoito Diminuiu Pelo menos Preciso de vida Não cometeu o Rambo mesmo? Vai, mano Consegue implantar Pelo amor de Deus Vai Implantou Implantou, galera Vai explodir Aê, galera Explodiu Já era Esses maluco Já era Foi a última bomba Temos que sair antes Fogo Cala a boca E atira Isso Faça ele que você cai Toma aê Tá quase Aê, galera Acabou Olha lá Vamos pegar nosso lootzinho Verde Deixa eu terminar de reanimar O maluco Beleza Vamos ver A mochila Ah Veio outro colete Ah Mas veio também Um colete diferente Valeu Valeu a experiência De fazer de novo Show de bola Vem um colete igual Aqui, dois coletes Só que Pô Ah É bem melhor Do que o que eu já tenho Isso é muito bom Tem diferença Olha que legal Tem muito mais Proteção Do que o meu próprio colete Já tinha Do guardião Inato E muito mais Ataque Show de bola Ainda vê esse colete Aqui do Estrategista Autoritário Também tem aqui É um novo set Que ele é focado Nos aparelhos Dano de aparelho Deixa eu trocar Meu colete Para esse Mais foda Da hora Peguei aqui A joelheira Normal Eu peguei mais Algum bagulho O que tinha Pego Luva Não foi Foi joelheira Eu peguei Caraca Dois itens Ah foi dois coletes Tá certo Dois coletes Beleza Ó 214 Esse colete Aqui Show de bola Beleza Vamos sair fora Galera É isso aí Galera Terminou o vídeo Mas com o objetivo Cumprido Que era fazer De novo A raid E conseguir Um loot Melhor E eu consegui Um loot Sensacional Que foi esse colete Do meu próprio set Muito melhor Do que eu já tenho Se você curtiu O vídeo Galera Deixa seu like Compartilha Nas suas redes sociais Favorita o vídeo Se não é inscrito Se inscreva Para não perder Mais nada Do que rola No canal Eu sou o Diego Chacal Um grande abraço A todos vocês E fiquem com Deus Fui E fiquem com Deus